Fala minha tropinha, tô trazendo aqui pra vocês aqui o bypezinho insano, o bypezinho do sonho meu cria É isso, jogando aqui uma partida agora em squads, zera brabox aqui com os aleatórios Que tá muito gostosinho jogar com esse bypez, cê tá doido véi Bora ver aí, quer que dá, vamos jogar aqui partidinhas, vamos ver se a gente precisa que dá um buiazinho né véi Um buiazinho com muita kill né, que o nosso bypez tá muito brabo, cê tá doido Propa, bypezinho insano, sem suspensão, sem banimento, sem kill, tá top véi, tá safe do safe e lendo Epa, tem cara aqui, olha o cara lá Eita, vixi, misericórdia, como é que é a tira de doze daqui hein Só o Capone mesmo, só pode, só pode, só ele, somente ele Cadê os caras, cadê os caras, pra lá Eita Já dei carpa nele lá Eu jurava que era ele aqui atrás, era o cara parceiro véi O cara vai Bora meu pitch, bora trocateiro rapaz Salvar ele bem aqui véi, salvar ele bem aqui ó Vamos ver se eu tenho alguma coisa pra cá Tem nada pra cá véi Opa, olha o capacetezinho Será que vai chegando já deixa o like, fortalece aí, ajudazinho Ajuda nóis meu parceiro Daquele jeito véi Eita porra Eu quero um cara ali Olha tropa aí Mapazinho, BR ranqueado Ranqueadazinha dos sonhos É só chamar aí na descrição, vai tá meu whatsapp E também É meu instagram, beleza Meu whatsapp vai tá tropa É só entrar no meu site lá Que vai ter um link direto no meu whatsapp, beleza Você vai falar comigo No particular Pessoalmente Eita porra Mataram o botecão ali véi Foi lá Pra que assiste do homem tá braba Ali é ruim demais Dá não Botou Gelix Socorro, Azor Mata os caras do hoje Sem moeda, tô sem bala já, né? Caramba, bola Bala, 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 bala Socorro 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 Caramba, velho Morreu todo mundo Tascou eu, velho Doida, essa fazidinha é muito cheia de coisa, velho Corro, velho Caramba, velho Eita, pô, buguei foi tudo aqui agora Cadê, Edu? Cadê, Edu? Cadê, Edu? Essa Dragon Não, não Mach 7 Mach 10 Salvar os meninão aqui, tropa Salvar os meninão Três killzinha O menino ficou alegre ali, tropa Será que eu vou conseguir salvar, velho? Cara, tô voltando a jogar agora, tropa Então Perdoe as nubices, velho Perdoe as nubices Porque Tô voltando a jogar aos poucos, velho Aos poucos tô focando aí, certo? Então Vá perdona aí as nubices Ainda tô voltando Mas o capa tá em dia, tropa O capa tá em dia Sempre 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 Mas aos pouquinhos vai melhorando a movimentação Já deixa o like aí, metrô Ajuda a nós aí Só bora, hein Só bora Que o pai tá um Insanamente sano Trazendo pra vocês aí O melhor Baipé do cenário Papo reto Isso foi uma doida Gostei dessa bichinha aqui, velho Ô, rapaz Colete três Ô, colete quatro, velho Nem queria Nem queria um colete quatro, velho Bora aqui, bora Da liquidade Naqueles pique do Biroleve Os meninos não tá insano aqui Os meninos não tá Tiraram nele, velho Quem atirou nele? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Quem foi que atirou e tu, velho Fala pra mim Fala pra mim, minha tropa Será que vai chegando? Já deixa o like fortalece aí Ajuda a nós, hein Aqueles piques do Biroleve Ó, menino insano Pegando tudo Ah, vagabundo Ó, e essa XM8, velho Essa XM8 é braba, velho Essa XM8 é braba, velho Boa Boa Deixa eu ver se tem alguma coisa que fecha Eu não quero jogar de AW, velho Eu não quero jogar de AW Parambão X Dá pra gente conversar Ops, eu quero o adversário, velho Esse cara é um adversário Só vê um baque do lado Nossa, esse cara Eita, porra Não tô vendo Esse cara, tá, velho Agora é lasqueira, velho Oxi Que porra foi essa que o cara me deu, velho O cara não é miradão O cara tá ali miradão, velho Eu vou ter que cortar pra cá Tentar escapar aqui Vou tentar escapar aqui, né, velho Então pega esse cara aqui de frente agora Boa A bomba encantou Caralho, velho Tô morto aqui Ah, velho Ia levantar, velho Ainda, velho Ah Foi bom trocar sozinha Então é isso, tropinha Se quiser adquirir Só chamar aí, é BR hackeadozinho Nosso bypassinho insano Tamo junto, valeu